Olá pessoal, bem-vindo, você que está interessado nas profissões do comércio internacional. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é o seu canal acelerador de exportações ou apenas acelera export. Se você ainda não assinou esse canal, faça isso agora. Aqui você aprende sobre comércio internacional, tanto para exportar como para importar, tá? Faça parte da nossa comunidade. Nós estamos atualmente numa série de vídeos sobre as profissões do comércio internacional. Muitos de vocês já atuam no comércio internacional e querem mudar de área. E alguns querem entrar. Então eu criei essa série para explicar o que cada profissão faz, ou seja, cada cargo, cada especialização dentro do comércio internacional. Se você não assistiu o primeiro vídeo, faça isso agora, pare um pouquinho esse aqui e assista o vídeo sobre o trader internacional. Foi o vídeo 1. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o despachante aduaneiro. Então assista o vídeo até o final. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o despachante aduaneiro, tá? É uma profissão fundamental porque ela tem um caráter legal. Mas antes de eu começar falando sobre a profissão, você tem muitas vezes a dúvida para quem que seria um bom cargo o despachante aduaneiro ou o trader e as outras profissões que eu vou falar ao longo dessa série. No caso do despachante, ele é mais ligado à parte documental, à parte administrativa. Se você não for muito detalhista e não gostar de normas, de ler, uma pessoa que gosta de se aprofundar, que gosta de ler livros e presta atenção a detalhes, não seja um despachante aduaneiro. Porque o despachante tem que ter um conhecimento profundo sobre normas e procedimentos. E agora vamos falar sobre o que ele faz. Primeira coisa, ele precisa conhecer a legislação aduaneira que o governo brasileiro determina para que você possa internar, ou seja, importar um produto para dentro do nosso país ou para exportar. Existe uma coisa que chama TEC, a Tarifa Externa Comum. Lá existem as regras, são as classificações. Cada produto tem uma classificação, um número, com várias posições que você vê aqui. E essa Tarifa Externa Comum é o código que ele vai levar essa mercadoria para o mundo inteiro. Ele, inclusive, a TEC, ela está ligada com o sistema harmonizado, o sistema de codificação internacional, o HS Code. Essa classificação internacional, ela é semelhante à brasileira. Então ele precisa entender muito bem, porque é lá que tem a questão dos impostos e também das exceções. Por exemplo, acordos que o Brasil determinou ou negociou com determinados países que dá isenção de impostos, estão escritos na Tarifa Externa Comum, na TEC. Então é muito importante que o despachante conheça profundamente. É como a Bíblia dele, ele tem que andar com isso aqui, ó, debaixo do braço. Ele tem que saber muito bem, porque um dos trabalhos dele é classificar muito bem a mercadoria. Se ele classificar errado uma mercadoria, na hora da entrada pode dar problema, pode ser desclassificada a mercadoria. Então ele precisa conhecer muito bem para saber como classificar uma mercadoria e assim ter o imposto, o tratamento aduaneiro e tributário justo, correto para aquele produto. Depois ele precisa conhecer o quê? Os órgãos intervenientes. Quais são os órgãos? Eu vou citar para vocês os principais. Primeiro ele precisa conhecer muito bem as normas aduaneiras, né, da Receita Federal, a RFB, Receita Federal Brasileira. E as normas mudam, então ele precisa acompanhar. Então ele tem que visitar o portal Syscomex, que eu vou falar daqui a pouco também. Mas existe o portal único do comércio exterior, ou do comércio internacional, que se chama Syscomex. E aí a Receita Federal faz a gestão desse portal, mas não é só a Receita Federal. Ele precisa também conhecer a SESECS. O SESECS faz o controle do comércio internacional. Depois você tem a Anvisa, que cuida justamente dessa parte dos medicamentos, cosméticos. A Anvisa, ela trata realmente, regula o comércio, tanto na importação como exportação desses produtos. Depois você tem a Vigiagro, que cuida da parte agrícola, ligada ao Ministério da Agricultura, o MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Que também cuida dos produtos agrícolas, tanto animais, processados, pescados, enfim. Depois você tem o Inmetro, que cuida da parte de medidas, toda a parte de unidades. Tem o Ibama, que vê a parte de controle ambiental, florestas. Tem todo esse sistema. Esses são os principais. Ele precisa conhecer o que cada um faz e quais as restrições, as regulações que esses órgãos interagem com o comércio internacional. E depois, o que o despachante precisa conhecer profundamente? Os sistemas de importação e exportação que estão no portal do Cisco Max. Primeiro, a exportação, você tem a DUI, a Declaração Única de Exportação. E ele tem que entender como funciona a DUI, quais são os documentos exigidos para você fazer uma exportação. Lá tem tudo. Ele tem que saber muito bem como se compõe uma fatura, como que a nota fiscal tem que ser feita para poder exportar. Porque é ele que vai usar o sistema, a DUI, para poder registrar uma exportação. Já na importação, é a DUIMP. E a DUIMP faz todo o processo de importação. Então, ele tem que conhecer todo o tratamento, como que os canais de restrição. Então, por exemplo, se uma exportação está liberada, é o canal verde. Se dá problema, pode ser um canal amarelo, pode ser um canal cinza. Ele tem que conhecer. E como ele vai atender as exigências dos fiscais da Receita Federal. Então, ele tem que saber muito bem e saber se portar perante as autoridades aduaneiras. Depois, ele precisa entender da logística. Ele tem que saber como funciona o processamento dos agentes de carga. Quando a mercadoria vai ser colocada num container, ou num avião, ou mesmo num caminhão, ele tem que saber como é que funciona isso. Como que o agente de carga, que tipo de documentação ele precisa dar para poder liberar. Porque, no final das contas, o despachante aduaneiro, ele faz o que? O desembaraço da mercadoria para que ela seja liberada para ser exportada, ou transportada para o país de destino. Ou, na importação, entrar no Brasil e ser levado até o cliente final, o importador da mercadoria. Tá certo? Por último, o despachante também precisa saber muito bem das regras do sistema radar. Porque aqui no Brasil, existe uma regulação, também da Receita Federal, e que as empresas, para poder importar ou exportar, precisam estar classificadas ou habilitadas no sistema radar. Então, o próprio despachante, né, ele precisa estar habilitado no sistema radar de um exportador ou de um importador, porque ele é o representante legal perante a Receita Federal para fazer o despacho aduaneiro. Ele precisa conhecer muito bem como funciona. Inclusive, eu queria recomendar que vocês façam os cursos da aceleradora de exportações, e vocês vão receber gratuitamente, em qualquer um dos cursos, o guia prático para operar no mercado internacional, o sistema radar. E aí, aqui mostra para você como você se habilita no sistema radar junto à Receita Federal. Então, é muito legal isso daqui. Conheça o nosso portal, o acelerarexport.com, e você, nos cursos que existem disponíveis hoje, sobre procedimentos para o comércio internacional ou de negociação, você ganha esse e-book completo para você habilitar a sua empresa para poder importar ou exportar. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Aqui é um panorama completo da profissão do despachante aduaneiro. Se você gostou, faça seus comentários, dê seu like, distribua esse vídeo com seus contatos, e nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o analista de importação e exportação. Acompanhe o canal Acelera Export. Nos vemos no próximo vídeo.